Bem-vindos a mais um vídeo do The Secret of the Monkey Island Aqui para o canal, tá? Elidia Clássicos, eu sou o Edric E agora, vamos vir pra cá Temos umas coisinhas pra fazer e esse episódio Vai ser meio complicado pra mim, mas vamos tentar, né? Não custa nada Tá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui Eu vou vir aqui na encruzilhada Irmãos, tá meio memos, tudo bem Tá, a primeira coisa que eu quero fazer é olhar esse mapa A dança do macaco Atrás, dois, três, quatro Esquerda, dois, três, quatro Direita, dois, três, quatro Esquerda, dois, três, quatro Direita, dois, três, quatro Atrás, dois, três, quatro Direita, dois, três, quatro Esquerda, dois, três, quatro Atrás Tchá, tchá, tchá Pra quem não entendeu, tá aqui a resposta Tá, vamos lá Esse daqui eu demorei um pouquinho pra tentar entender algumas coisas Nossa, mas que tom amarelo mais vibrante elas têm Eu demorei um pouquinho pra poder entender isso aqui de começo, mas depois que eu entendi Foi a coisa mais simples Agora teremos umas outras coisas desse tipo Tem também aqui, vamos aproveitar pra olhar Isso não passa de um toco velho coberto com aquelas mesmas flores silvestres de sempre Tá, vamos seguindo pra cá Agora vamos ver pra cá Bem E agora não dá mais pra seguir pra esquerda Pra direita, então Vamos pra cima O caminho agora aqui fica bem linear Isso é bacana Tem uma pedra aqui com essa planta Mas que planta adorável Bom, vamos prosseguir por aqui Aqui não tem como ir pra direita, então vamos pra esquerda E finalmente aqui Pra trás Ou pra cima, como quiser considerar E olha só onde chegamos Vamos olhar essa placa O lendário tesouro perdido da ilha do Vale Tudo Essa primorosa representação da história da ilha Vale Tudo Vem divertindo milhares de aprendizes de piratas por incontáveis gerações Lembre-se que há outros piratas nesta ilha Então vai com calma aí Deixe um pouco do tesouro pros demais Acho legal o que eles entraram dizendo até aqui Ilha Vale Tudo Ganeiro Vamos dar uma olhada aqui Aqui jaz um tesouro de uma inimaginável riqueza Ora, você vai ter que descobrir Você vai ter que cavar pra descobrir Patrocinado pela Associação de Comércio da Ilha Vale Tudo Tá bom O que temos aqui? Hum... Parece um enorme sinal de adição O que será que significa? Vamos ter que descobrir Vamos usar o Cava Master A melhor companheira dos fissurados por caça ao tesouro Vamos usar a pá no X Isso não deve demorar Horas depois Ei, acho que eu bati em alguma coisa Puxa vida É uma camiseta Não é bem do meu tamanho Mas é de boa qualidade Bem, eu imagino que eu deva colocar toda a terra de volta Mais horas depois Perfeito O que temos aqui? Eu encontrei o tesouro da Ilha Vale Tudo E tudo que eu ganhei foi essa camiseta idiota Perfeito Agora Vamos voltar E vamos Aqui pra ponte Mas aproveitar que o pirata tá vindo O que você quer? Marujo de água doce Mas que bela noite está hoje, não acha? Pro seu bem É melhor que você tenha uma razão melhor pra mim Para Por que os piratas falam tão engraçado? Jargão pirata É como o pessoal sempre fala por aqui Colega e Burst Entra na onda Oh, sinto tê-lo incomodado Vou tomar meu rumo Perfeito Vamos vir aqui na ponte agora Olá Pare Deve pagar o pedágio Hum E Quanto custa o pedágio? Bem O que você tem aí? Hum Eu tenho Pinta peças de ouro Eu quero algo que me chame atenção Mas que no fundo não tenha muito valor Hum Uma coleira pra macacos de três cabeças Hum Um frango de borracha com uma roldana embutida? Não seja pista Você tem três chances para me dar o que eu quero Senão Irei devorá-lo Você não passará até que pague o pedágio Olha Atrás de você É um rato Não vou cair nessa X pela aqui Sua lesba do mar Hum Ah Por favor Deixa passar Vai Meu Você é mesmo Um frouxo Detesto Gente frouxa Ah Se manda Troll Eu sou um poderoso pirata Você não é pirata Até um bebum oficial da cidade O contra-insultaria deitado Pois ele mal fica de pé Hum Contra-insultar o meu forte Seu tublé demente de duende Eu já tive um cachorro mais esperto do que você Aproveite e ponha essa no seu repertório de insultos Hum Tá Hum Ops Foi mal Deixa que eu vou pelo caminho mais longo Ha Ninguém pode passar Tá E se eu te oferecer Este frango Isso é bastante inútil Mas não é o que eu quero Qual era mesmo aquele pedágio Eu quero que algo me chame atenção Mas que no fundo não tenha muito valor Ah Esse é um movedor de grampos? Isso é bastante inútil Mas não é o que eu quero Quem sabe A camiseta? Isso é bastante inútil Mas não é o que eu quero Hum Você já não devia ter tentado devorar Tentado me devorar nessa altura? Eu não tô com fome Deixa eu ver Acho que ele não fala mais nada Tá perfeito Deixa eu ver Não Esse aí não Aqui Vamos então entregar o peixe pra ele Ah Um arenque defumado Pode passar Tá bom né? Bom Vamos pra essa casa aqui Vamos ver o que tem aqui pra gente Hum Tem uma placa aqui Vamos olhar o que ela tem a dizer Academia de piratas do Capitão Smirk Preços Cursos de espada Cursos de espadachim Trinta peças de ouro Canhoneiro Cento e sessenta peças de ouro Balas de canhão à parte Alpinista Cento e trinta peças de ouro Ganchos à parte Hum Interessante espadachim Vamos ver aqui então Acho que eu vou bater Questão de educação O que é que tu quer Seu vermezinho invertebrado raquítico? Poderia me deixar melhor que a mestre espadachim? Melhor que a mestre espadachim? Você? Nunca que tu ia conseguir ser metade do que a Carla é Nem treinando horas a fio e suando gotas de sangue Lembro de uma vez que eu lutei ao lado daquela importe royal A polícia local tinha nos cercado Parecia que era nosso fim Mas então ela disse Ora, esqueça Tu não serve pra isso, guri Ah, eu sirvo sim Serve nada Sirvo sim Serve não Eu sirvo sim Bom, gostei da tua atitude Aceito treiná-lo Em troca do pagamento certo O que você tem pra me pagar? Bom, eu tenho 30 peças de ouro Não precisa dizer mais nada Deixe-me ver tua espada Boa amizade Ok Dá só uma olhada na minha espada Sim Essa das boas, tia Ao trabalho Legal que fizeram ele virar gaúcho Ok, sua lesma Pode começar sacando aquela espada E mostrando o que sabe fazer O que você tem pra me pagar? Bá Você luta como um fazendeiro Geralmente eu não perco meu tempo com vermes como tu Mas como essa história do lechá Que anda espantando fregueses Eu não tenho escolha Preciso da grana Ah Eu pulei sem querer Só pra que tu fique sabendo Não é do meu feitinho ajudar ninguém Apenas quando sinto aquela ligação Especial entre estudante, mentor, dinheiro É que eu te me dou a esse trabalho todo Irei colocar você pra lutar contra... A máquina A máquina? Peraí, isso vai doer? E aí? Pode atacar sem medo Não tem como me machucar Cuide do movimento Cuide o movimento dos pés Não Batida primeiro, depois estocada Não tem a distância Não, batida primeiro, depois estocada Use o cume contra a parte da fraca Horas depois Tu tá começando a pegar o jeito Mais horas depois Nada mal Está em boa forma física Agora irei te ensinar o verdadeiro segredo do duelo de espadas Duelar é meio parecido com fazer amor Não é sempre o que você faz Mas sim o que você diz Qualquer pirata amador pode balançar um metal afiado A esmo a fim de cortar alguém Mas os profissionais Eles sabem como desarmar o oponente com uma ofensa Uma que o faça abaixar a quarta No fundo, agora sua língua precisa ser mais afiada que a própria espada Vamos treinar alguns insultos, está bem? Certo Tente imaginar Estamos no meio de um duelo Como aquele com a Carla e eu Lá em Port Royal Há uma breve pausa durante a luta Então eu lhe tico Você luta como um fazendeiro O que você irá me responder? E a sua mãe também Barbaridade Tu vai me dar muito trabalho, guri O certo era ter respondido algo como Que coincidência Você luta como uma vaca Entenda É pelo caminho da esperteza que vencerá as batalhas Vamos tentar novamente Imagine o seguinte Eu encurralei em uma parede Minha espada desfere dois cortes em sua face Então eu digo Hoje usarei a espada para fazer espetinho de pirata E como responderia? Hum Ah é? Começo a me arrepender de tê-lo treinado A resposta correta para Hoje usarei a espada para fazer espetinho de pirata Seria alguma coisa tipo Qualquer um ver que não está usando uma espada para A espada para duelar Viu só? Língua afiatíssima Agora sugiro que saia por aí e aprenda novos insultos Tenho a leve impressão de que eu fui roubado Com certeza você aí se sente da mesma forma Ninguém atende É... fazer o que? Vamos então sair Tá, vamos vir aqui Aproveitar Passar para cá Vamos ver o que a gente tem Para fazer por aqui Eu vou esperar aqui nesse caminho Porque Eventualmente Coisas como esse aqui Volta aqui animal velho Ixi O animal velho foi Sem mim Perfeito Vamos parar algum deles aqui Sai da minha frente Ou eu vou abrir a caminho A faca Mas que bela noite está hoje Não acha? Pro seu bem É melhor Você tem uma razão melhor Para me parar Meu nome é Guy Burst Tripwood Prepare-se para morrer Você luta como um fazendeiro Ah é? Nossa Que cara feia Ah Isso é melhor o que pode fazer? Não vou ficar sentado Ouvindo essas suas insolências Hum Tá Ah, eu estou tremendo de medo Fala a verdade Você já deixou de usar fraldas? Hum Deixa eu ver Que tal Qualquer um vê que está usando Que não está usando a espada Para duelar Eu desisto Você venceu Perfeito Vamos para o próximo Já reparou Como as estradas aqui Parecem todas iguais? Ah Agora que você disse Eu reparei sim Ou quem sabe Estamos meio estressados Mas que bela noite está hoje Você não acha? Pro seu bem É melhor Você tem uma razão melhor Para me parar Meu nome é Guy Burst Tripwood Prepare-se para morrer Já tive um cachorro Mais esperto Do que você Banana não tem caroço Fala a verdade Você já deixou De usar fraldas? Banana não tem caroço E você se auto-intitula Pirata É insultante Que você tenha Tentado um insulto Desses comigo Quem é Essa cicatriz É uma violentíssima Disputa Ah é? Eu já tive um cachorro Mais esperto Do que você Deixa eu ver O que eu poderia Responder Banana não tem caroço Manhã Achei legal Que a gente Colocaram Manhã Vem cá Me enfrenta O que você quer? Meu nome é Guy Burst Tripwood Prepare-se para morrer Você luta Como um fazendeiro Que coincidência Você luta Como uma vaca Não existem palavras Para que possam Descrever sua feiura Deixa eu ver Ah é? Todos caem aos meus pés Quando me veem chegar Que coincidência Você luta Como uma vaca Olha Atrás de você Um macaco De três cabeças Isso é bom Para a gente Ganhar Alguns insultos Exatamente por isso Que a gente Está enfrentando Eles aqui Hoje Usaria espada Para fazer espetinho De pirata Qualquer um Ver que você Não está usando A espada Para doer lá Nunca alguém Derramou Meu sangue E nem irei deixar Eu estou tremendo De medo Ouve falar Que você É um verme Desprecível Que coincidência Você luta Como uma vaca Mãe Tá Vamos tentar Enfrentar Mais um pirata Aí Eu já tive Um cachorro Mais esperto Do que você Ele deve Ter lhe ensinado Tudo o que você Sabe Aprendemos Um novo insulto Nunca alguém Derramou Meu sangue Nem irei deixar Tem aqui Agora Uma nova palavra Que ele Deve ter Te ensinado Tudo o que você Sabe Banana Não tem Caroço Na verdade Você já Deixou De usar Fraldas Poderia Repetir Eu Não entendi Direito Eu disse Fala a verdade Você já Deixou De usar Fraldas Ah é E aí Pela Manobra Pronto Que tá Vindo aqui Meu nome é Kai Burstripwood Prepare-se Para morrer Deixa eu ver Fala a verdade Você já usou Já Deixou De usar Fraldas Banana Não tem Caroço Não vou Ouvir Vou ficar Sentado Vendo Essas Insolências Ganhei Essa cicatriz Em uma Violentíssima Disputa Espero que Assim Aprenda A não Meter o dedo No nariz Ouve falar Que você É um Vério Inesprezível Tá Ele aprendeu Eu espero que Aprenda A não Meter o dedo No nariz Ele deve ter Ensinado Tudo Que você Sabe Que coincidência Ah é Ah é Essa daí Sem insulto Eu ainda Não aprendi Não tenho Nenhuma Punta De inveja Do seu destino Que coincidência Você luta Como uma vaca E aí Bela manobra Próximo Passaram reto Por mim Caraca Volta aqui Como assim O cara Passou reto Por mim Aí não né Tá Tá vendo mais um Aqui Você de novo Tá Vamos lá Hum Fazer a espada Com o espetinho Todos caem Quando vem chegar Hum Todos caem Meus pés Quando me vem chegar Como esse bafo Não é de se espantar Ganhei essa cicatriz Em uma violentíssima disputa Hum Espero que assim Aprenda a não meter O dedo no nariz Não tenho Nenhuma Ponta De inveja Do seu destino Infelizmente Vou ter que Cortar O seu barato Você luta Como um fazendeiro Hum Cadê Que coincidência Você luta Como uma vaca Fala a verdade Você já deixou De usar fraldas Por que Você queria Uma emprestada E aí Pela manobra Perfeito Já encontrei Resposta Para mais um insulto Vem cá Perfeito Tá Vamos lá Hum Deixa eu ver Cachorro Mais perto Do que você Nunca alguém derramou Nunca alguém derramou Meu sangue Nem irei deixar Você corre Tão rápido Assim Eu já tive Um cachorro Mais esperto Do que você Ele deve ter Te lhe ensinado Tudo que você Sabe Deixa eu ver Hum Não Fala a verdade Você já deixou De usar fraldas Bananas Não tem caroço Hum Ouvi falar Que você É um verme Desprecível Pena Que ninguém Ainda ouviu Falar em você Não existem Palavras Que possam Descrever Sua feiura Hum Infelizmente Não Eu não vou ter Hum Hum Deixa eu ver Poderia repetir Não existe Palavras Que possam Descrever Sua feiura Pena que ninguém Ainda ouviu Falar de você Ele vai perder Mayer Tá Vamos enfrentar Isso aqui E vamos Aprender com ele Hum Todos Caem Não Cicatriz Não existem Não existem Palavras Que possam Descrever Sua feiura Existem sim Só que você Não as aprendeu Ainda Perfeito Aprendemos um ovo Insulta Eu já tive um cachorro Mais esperto Do que você Ele deve ter lhe Ensinado Tudo o que você Sabe E você Se auto Intitula Pirata Mas que Que raio De insulto É esse Você Não é Para o meu Cérebro Seu tolo Ingenuo Hum Tá Você corre Tão rápido Coincidência Hum Não Não tem Não tem Resposta Para isso Então Conhecer o Báfio Não é De espantar Báfio Pela Manobra Próximo Vou Afrentar Esse aqui Tá Vamos Lá Hum Não Não Ficar Sentado Ouvindo Essas Suas Insolências Tô Temendo De Medo Não Existem Palavras Que Possam Descrever A sua Feiura Ah é Você Você não é páreo Para o meu Cérebro Seu tolo Ingenuo Sorte A minha Que você Ainda Nem Começou A usá-lo Todos Caem aos meus Pés Quando me Vem Chegar Hum Conheço Seu bafo Não é De se Espantar Eu desisto Você venceu Primeira vitória Ou Vem aqui Ah É melhor que seja Importante Meu nome é Guy Burstripwood Prepare-se Para morrer Hum Cadê aquele outro Você não é páreo Para o meu Cérebro Seu tolo Ingenuo Sorte a minha Que você Ainda nem Começou a usá-lo Não existem Palavras Que possam Descrever Sua feiura Hum Ele deve Ter me ensinado Não Pena que ainda Não Falei errado Mas tudo bem Com meu lenço Irei limpar O seu sangue No chão Era isso aqui Só que você Ainda não Desapreendeu Infelizmente Eu vou ter que Cortar o seu Barato Olha atrás De você Um macaco De três Cabeças Tá Vamos enfrentar Esse aqui Vou fazer De novo Aquele Hum Não vou ficar Sentado Ouvindo Essas suas Insolências Tô tremendo De medo Ouvi falar Que você É um verme Desprezível Tô tremendo De medo Tá Ele não sabe Essa resposta Então Fala a verdade Você já deixou De usar Fraldas Por quê? Você queria Uma emprestada? Não existem Palavras Que possam Descrever Sua feiura Existem sim Só que você Não as aprendeu Ainda Eu desisto Você venceu Vamos enfrentar Aqui o próximo Vamos ver Se esse aqui Sabe Ouvi falar Que você É um verme Desprezível Tô tremendo De medo Hum Não vou ficar Sentado Ouvindo Essas suas Insolências Tô tremendo De medo Você luta Como um fazendeiro Banana Não tem caroço Uau Você é bom O suficiente Para enfrentar A Mestre Espadachim Tá Mas eu ainda Não tenho A resposta Que eu quero Então Eu vou Aqui Para tentar Enfrentar Mais um Cadê Ouvi falar Que você É um verme Desprezível Ah é? Você luta Como um fazendeiro Que coincidência Você luta Como uma vaca Você se comporta Como um mendigo Você se comporta Hum Hum Não tenho Essa resposta Ah é? Não vou ficar sentado Ouvindo Essas suas Insolências Tô tremendo De medo Por onde foi Minha espada? Tá Vamos enfrentar Aqui ele Eu ainda Quero a resposta Hum Você se comporta Como um mendigo Eu queria garantir Que você Que você Se sentiria A vontade Comigo Não vou ficar Sentado Ouvindo Essas suas Insolências Hum Tô tremendo De medo Que cara é essa? Parece que é Alguém Parece alguém Segurando o vômito Hum Eu queria garantir Que você Se sentiria A vontade Comigo Ok Eu desisto Você venceu Tá bem Deixa eu ver Que cara é essa? Parece que está Segurando o vômito Pior é você Que parece o próprio Não vou ficar sentado Ouvindo Essas suas Insolências Ah é? Não tenho Essa sua resposta Ainda Essa Que cara é essa? Parece que é Alguém Segurando o vômito Cadê? Cadê? Pior é você Que parece o próprio Tá vamos ver Desprezível Ingenuo Não vou ficar sentado Ouvindo essas suas Insolências As hemorroidas Estão lhe incomodando De novo Perfeito Consegui a resposta Mãe Tá vamos lá Que cara é essa? Parece alguém Segurando o vômito Pior é você Que parece o próprio Eu não tenho Uma ponta De inveja Do seu destino Infelizmente Vou ter que cortar O seu barato Hum Fala a verdade Desprezível Ingenuo Mendigo Você não é páreo Para o meu cérebro Seu tolo Ingenuo Sorte é minha Que você ainda Nem começou a usá-lo Não existem palavras Que possam descrever Sua feiura Hum Existem sim Só que você ainda Não as aprendeu Hum Ouvi falar Que você é um verme Desprezível Pena que ninguém Ainda ouviu Falar em você Olha atrás de você Um macaco Com três cabeças Tá vamos Enfrentar esse aqui Deixa eu ver Se tem mais alguma Aqui que eu preciso Saber Hum Não existem palavras Que possam descrever A sua feiura Banana Não tem caroço Você se comporta Como um mendigo Eu queria garantir Que você se sentiria À vontade Comigo Já conversei Com macacos Mais educados Do que você Hum Ele deve ter lhe ensinado Tudo que você sabe Já tive um cachorro Mais perto Que você Ele deve ter lhe ensinado Tudo que você sabe Hum Deixa eu ver Todos cairam Mais pés Cadê Ele não aprendeu Aquele não Já tinha um cachorro Mais esperto Que cara é essa Alguém não É o meu sangue Hum Não 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 Ele não aprendeu Aquele dali Que pena Nunca ninguém Derramou o meu sangue Nem irei deixar Você corre tão rápido Assim E aí Bela malabra Tá Eu quero apreender Aquele último ali Ah Qualé Vem me enfrentar Cara Não veio Tá Vem aqui Vamos ver Se ele aprendeu Aquele do macaco Hum Todos caem meus pés Quando me veem chegar Tô tremendo de medo Ali respondeu errado Deixa eu ver Se ele aprendeu Aqui Ou Do macaco Aqui Já conversei Com macacos Mais educados Do que você Ah é? Não Ele não sabe Você se comporta Como um mendigo Eu queria garantir Que você se sentiria À vontade Comigo Você não Repare para o meu cérebro Seu tolo ingênuo Hum Sorte a minha Que você ainda nem começou A usá-lo Uau que bom Tá Vai me elogiar Que eu já posso enfrentar Mestre Padrastin Mas eu quero ainda saber A resposta ali Vamos lá Já conversei com macacos Mais educados Mais educados Do que você Ah vejo que você Acaba de voltar Da sua reunião De família Bom ele aprendeu aquele Nunca ninguém Nunca alguém derramou Meu sangue Nem irei deixar Você corre tão rápido Assim Você não é páreo Para o meu cérebro Seu tolo ingênuo Tô tremendo De medo Você luta como um fazendeiro Banana não tem garo Osso Uau Você é bom o suficiente Para enfrentar A Mestre Padrastin Então vamos lá Enfrentar A Mestre Padrastin Agora a gente já sabe O caminho Então foi mais fácil E vamos lá Enfrentar ela Quero fazer isso Ainda nesse vídeo Demora um pouquinho Para conseguir fazer Mas ela está dançando O que ela está dançando ali? Mas está bom Como se atreve A abordar a Mestre Padrastin Sem pedir permissão? Eu certamente Não lhe dei Estou vendendo Essas jaquetas finas De couro Sinto muito isso Mas preciso falar com você Duvido muito Todos vêm até aqui Estão dispostos A duelar Vamos ser francos Você veio até aqui Para me provar Para provar Aos líderes piratas Que pode ser Imortal Imoral E corrupto Quanto eles Ah Não acertou em cheio Poxa Como você é esperta Por essa expressãozinha Sarcástica no rosto Posso dizer Que você foi treinado Pelo Capitão Smirk Vamos acabar logo com isso A minha lábia é mais fatal Do que o Do que o uso da espada Tá Então Vamos começar Hum Tá Hum Não 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 Conhecer bapho? Não Não É de se espantar Espero que você tenha Uma carona Uma canoa reserva Para a fuga Com esse bapho Não é de se espantar Ao fim do último duelo As minhas mãos pingavam sangue Você corre tão rápido assim? Vou ordenar o seu sangue como se fosse leite Que coincidência, você luta como uma vaca Toda palavra que sai da sua boca é estúpida Hummm Não Porque eu queria Pena que ninguém ainda ouviu falar de você Sorte a mim como começou a usá-lo Queria garantir que você se sentiria à vontade comigo Minha espada já é conhecida por todo o Caribe Pena que ninguém ainda ouviu falar de você Meu nome é conhecido em cada canto sujo dessa ilha Hummm Deixa eu ver Ah, vejo que acaba de voltar da sua reunião de família Não, errei Os mais prudentes fogem assim que enxergam a mim Hummm Deixa eu ver Não Conheça o bafo, não é de se espantar Conheça o seu charme e terá sorte de se casar com o leitão Hummm Hummm Espero que a piranha não meteu o nariz Hummm 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 Ah é? Droga, pedi Por onde foi minha espada? Espero que tenha aprendido a lição Agora se manda Volta aqui Volta aqui, mulher Volta aqui Ah, qual é? Hummm Vamos abrir a porta dela, vai Não, ele não abre a porta Tá bom, vamos Vamos vazá-la aqui Deixa eu até acelerar um pouquinho Só pra ficar melhor Deixa eu ver se ele aprende alguma coisa Hummm Hummm Todos caem os meus pés Não quer ninguém derrubar o sangue Fazendeiro Fraldas Hummm 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 Vamos conhecer todo canto sujo dessa ilha Aqui Conheça o seu charme e terá sorte de se casar com o leitão Não é justo Você está usando os insultos da mestre espadachim Hummm Ao fim do último duelo as minhas mãos pingavam sangue Não é justo Você está usando os insultos da mestre espadachim Isso, eu tô lendo Hummm Já conversei com macacos mais educados que você Ah é? Vejo que acaba de voltar da festa da reunião de família Não vou ficar sentado ouvindo essas suas insolências Hummm As hemorroidas estão lhe incomodando de novo, hein? Tá, perfeito Vamos voltar pra cá Isso Corre Pronto Ela tá ali agora Vamos lá Voltei Dessa vez está Você está enrascada pra burro Vamos acabar logo com isso Minha espada já é conhecida por todo canto do Caribe Hummm Cadê? Pena que ninguém ainda ouviu falar de você Ninguém irá me pegar duelando tão mal quanto você Você corre tão rápido assim Espero que você tenha uma carona reservada para a fuga Por quê? Você queria uma emprestada? Possui o mais alto conhecimento na arte da esgrima Hummm Sorte minha que você ainda nem começou a usá-lo A minha lábia é mais fatal do que o... Do que o uso da espada Hummm Conheço seu bafo, não é de se espantar Tem uma lição bem afiada para lhe dar Infelizmente vou ter que cortar o seu barato Tá bem Você venceu Bem, espero que esteja contente Você poderá se vangloriar para todos os seus amigos de que derrotou a Mestre Spandachim Irá precisar de uma prova Toma Isso deverá convencê-los Camiseta Olhar para a camiseta 100% de algodão A estampa diz que eu derrotei a Mestre Spandachim Tá bom É, se eu tivesse pego... Já que nem dá para interagir ali Se eu tivesse pego... O RNG melhor As respostas dela... Os insultos dela seriam melhores até Eu posso vir aqui nas luzes Vou aproveitar e vir aqui rapidinho Mestre Spandachim Mestre Spandachim Pois se você não ficar feliz Eu não fico feliz Mas eu sei Que você sairá daqui Muito feliz E sabe como eu sei? Basta olhar meus desafios Tem ofertas para todos os gostos Venha dar uma olhada Drogue Diga-me O que você está interessado em, Verude? Algo não muito caro, mas feito para durar Algo não muito caro, mas feito para durar Qualidade Preço Bom Ora Esse é o meu lema Tenho justo o que precisa Me acompanhe Dá para notar que você é um cara sem frescuras Mas que sabe apreciar uma boa qualidade Basta olhar o jeito como você se veste Másculo Como este navio Ele vem de uma terra longíquo ao norte Onde o mar é tão traiçoeiro Quanto os homens são bravo São bravios Ei, por acaso você não teria vindo de lá? Teria O seu rosto aparenta ter uns traços meio nórdicos Pois bem Estamos falando de um navio de alto valor Até que limite está Até que limite está pensando em investir? Pensando bem Esse navio não é ideal para mim É claro que não é Posso ver que procura um navio bem maior que esse O que mais posso lhe mostrar? Eu quero ver o melhor navio que você tiver Ei, é ótimo conhecer alguém que aprecia a qualidade Tem o justo que precisa Me acompanhe Mas oi Esse aqui É um navio digno de um rei Estamos falando de 15 aposentos Uma lareira em cada uma deles Estamos falando de duas piscinas Uma interna e outra externa Pista de dança rotativa para bailes Cada gávea com aquecimento Estamos falando de 60 metros de pura potência oceanográfica E por um preço imperdível Ah, oi Falando em preço O que é que a viagem Vamos falar do seu dinheiro Do seu dinheiro Dinheiro não é problema Pois pra mim é sim Quanto você tem? Olha Nada acima de 174 peças de ouro Acho que estamos falando de dois navios completamente diferentes aqui Obviamente você está bem por fora dos preços atuais do mercado Duvido que você leve consigo dinheiro vivo o suficiente para essa transação Por acaso você não teria algum outro meio de financiamento, teria? Olha Tudo que eu tenho é esse frango de borracha É um daqueles frangos de borracha com rodona embutida? Eu já tenho um desses Por acaso você não teria outro? Bem, eu estava pensando Esse navio não é ideal para mim Ora, digamos, eu entendo como se sente Nada errado em ficar com um pouco indeftizo Mesmo que me faça perder tempo O que mais posso lhe mostrar? Olha, eu não tenho muito dinheiro para gastar Aquele modelo azul Azul? Aquele modelo azul super chique Parece bom para mim É claro que parece Ele é meu Ele é meu E não está à venda Algo mais que você queira ver Olha, eu não tenho muito dinheiro para gastar Nada, tema Todos os navios aqui são São um bom negócio Mas se você quer uma verdadeira Eu tenho justo o que precisa Me acompanhe Esse é o que eu queria Esse é o famoso Mico Marinho O único navio que foi até a ilha dos macacos E regressou como alguém a bordo ainda O que eu quero dizer Ou devo dizer Com algo a bordo Escuta só Os dois antigos proprietários do navio eram dois piratas aventureiros Com muitos piratas eles foram em busca do lendário segredo da ilha dos macacos E sabe como muitos antes deles desapareceram? Seus destinos Seus destinos Um mistério Mistério quase tão grande quanto o fato de que o navio retornou até aqui sem uma única pessoa morna Alguns dias é que foi tripulada por um bando de chimpanzés Chimpanzés? Mas não existe nenhum em todo o Caribe Ah, não enche A história é boa Pois bem Esse navio agora é meu Quero dizer Até que alguém me fazer uma oferta Quanto você está afim de gastar hoje? Oh, nada acima de 174 peças de ouro Olha Estou disposto a fazer um preço módico Mas não tão módico assim Não creio que você tenha dinheiro para essa transação também Mas deve ter algum outro meio de pagamento, não tem? Hum... Eu estava pensando em comprar fiado Sinto, garoto Nossa filosofia é Aqui não tem nenhum imbecil Só fiado só nos anos 2000 Se você tiver um emprego O dono do armazém Talvez lhe forneça um empréstimo Aí sim nós temos algo para negociar A não ser É claro que você tenha outros meios de financiamento Hum... Hum... O que eu tenho é esse frango de borracha Naqueles frangos de borracha com roldona embutida Eu já tenho desses Por acaso você não teria outro meio de financiamento? Teria? Hum... Tá Sei não, acho que eu preciso pensar um pouco mais Tudo bem, tudo bem Pense bastante Eu não quero que você sinta pressionado ou algo assim Tchau então Tá, já conseguimos todas as informações Navios previamente adquiridos Esqueci de lhe dar o meu cartão E eis aqui um brinde Que o fará se lembrar de mim Uma bússola? Uma bússola magnética super potente E tem o seu retrato nela Isso mesmo Ela sempre aponta nessa direção Então se procura por algum bom negócio Já sabe onde ir Estarei aqui quando você voltar Mas não garanto que os navios estarão Sei Hoje estou vendendo com... Sim senhor Mal consigo manter o navio no estoque Ele irá voltar Caram Tá, vamos voltar lá pro posto de vigia Vou pra cidade, né? Se tentar voltar direto pra cidade, tá bom O que foi aquilo? Estou tão confuso Ei, o que você está fazendo aí parado? A governadora foi sequestrada Como? Por quem? Le Chunk a levou naquele navio Que acaba de partir Temo que nunca mais a veremos outra vez E onde você estava o tempo todo? Dormindo? Ei, eu sou um vigia Não, guarda-costas Por que acha que nunca mais a veremos? Le Chunk a levou A governadora Para o seu esconderijo Na ilha dos macacos Eu sei que nenhum pirata Nesta ilha Brava o bastante Para segui-lo até lá Mesmo assim Boa sorte Ah sim Já ia me esquecendo Eles deixaram esse aviso Pode ficar com ele Porém acho que não irá gostar Do que diz Olhar para a bússola magnética Se procura boas ofertas Os bons ventos Sempre o trazem a Stans Aviso Contém um potente imã Que pode causar interferência Em outros instrumentos de navegação Eita Navios previamente adquiridos Dois Tem Não irei calar a boca Até que você compre um Vamos olhar isso aqui Atenção piratas De vale tudo Sua governadora está viva E ao meu lado Onde sempre foi o lugar dela Se tentarem vir atrás da gente Irão sofrer graves consequências Atenciosamente Capitão Lechak Eita Tá Vamos ver aqui Irei salvá-la Elaine Eu prometo Bom E com essa promessa dele Eu vou finalizar esse vídeo Por aqui Muito obrigado a vocês Que assistiram Meu canal principal está na descrição do vídeo Caso que eu não conferir E até o próximo vídeo Aqui no canal Da Elite Clássicos Vem Vem Vamos Vem dollar